É inverno que vocês procuram, eu vou apresentar pra vocês a Lumodas, diretamente do Brasa, aqui em São Paulo, na feirinha da Concórdia. Lumodas é corredor T, loja 18. Olha a variedade que chegou em casacos pro seu inverno. Você quer conferir? Roda a vinheta. E olha que maravilha! Gente, tá chegando o inverno, hoje eu tô gravando no dia bem friozinho. E olha, o balcão tá forrado de novidade, com muita reposição. Eu tô falando, claro, da Lumodas, é minha parceiraça. E olha, você chegando aqui na loja da Lumodas, você vai encontrar aquele quadro, que é o meu selo de autenticidade, que a Lu já ganhou. Sim. Isso mesmo! E a Lu tá aqui. Oi, tudo bem, Cacá? Tudo bom, Lu? Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigada, meu amor. É um prazer te receber aqui. Obrigada, eu fico tão feliz quando eu venho aqui. A Lu fala assim, Cacá, não esqueça o meu dia, pelo amor de Deus. Nem me atrasa muito. Então dá tempo ainda a fazer a compra do dia das mães. Então, olha só, Lu, tanta reposição pro inverno é essa? Bastante. Maravilha! Os casacos TEDs da Lu é um sucesso. Tem o dupla face ainda, né? Dupla face, bastante. Chegou mais. Todas as cores. Gente, eu vou mostrar, porque olha, foi um sucesso. Olha só, como o animal print tá muito em alta. Sim. Lu, tanta novidade é essa que chegou. Tem vaca. Gente, olha esse. Não, Lu, eu vou te contar. Esse aqui, pro seu inverno, você vai ser a pessoa mais chique. Campos do Jordão, Gramado, entre outras cidades aí que tá muito frio. Olha isso, que lindo, gente. Olha, esses casacos você só encontra aqui na Lu Modas, tá? Calça branca. Gente, com uma calça branca, com uma bota preta, com uma calça preta. Olha esse. Ó, só explicando, esse daqui, ele é forradinho, ele tem touca. Esse aqui também tem touca. Olha isso, que lindo. E a delícia é que é, pra o dia que está hoje, aquele dia bem frio, mais animal print. Nossa, Lu, que lindo esse. Gente, olha isso. Todo forrado. Vou mostrar pra vocês que eles são todos forrados, com muita qualidade. Agora, esse daqui. Meu Deus, que sonho, Lu. Vou te contar, eu já quero um desse, tá? Já quero um desse. Ó, não vou passar frio nesse inverno. O melhor de tudo é o preço, gente. Uma variedade muito grande. Sem contar, Cacá, que a nossa entrega é muito rápida, viu? Ai, que legal. O pessoal pergunta aí, que dia que você vai entregar? Já tem pronta entrega, viu? Já tem pronta entrega. Já tem pronta entrega. Esse aqui é o dupla face. Ah, o dupla face. Que está rasgando, né? Gente, olha, você pode, olha, no dia, né, você pode usar o animal print, né? Olha que delícia. Esse é TED? É TED. E no outro dia, você pode usar exatamente essa cor. Olha só que delícia. Isso aqui pro inverno, aquele inverno bem arrojado, você não vai passar frio. E se você é vendedor, claro, vai aquecer as suas vendas, está chegando o dia das mães, você não pode perder a oportunidade de levar essa peça para a sua cidade. É isso, Lu? Sim. Gente, vou mostrar mais dupla face com variação de cores. Cores, sim. Outra coisa, a Lu falou em entregas, a gente entrega a partir de quantas peças, Lu, valores? Minimum seis peças, correio, correio, transportadora e ônibus de excursão. Ônibus de excursão, correio, transportadora, a partir de seis peças, pode ser peça variada. A Lu já é minha parceira há muitos anos, então pode fazer os contatos aqui, ó, nesse telefone aqui na barra do vídeo. Corre, faça seus pedidos, porque a gente envia ônibus de excursão, correio, transportadora, vestidos, conjuntos, trijuntos. Sabe aquele conjunto, aquele trijunto que é a precursora, a única que tem aqui é a Lu Modas. Ela sai na frente em todas as tendências, principalmente agora para o inverno. Olha esse que lindo, nossa, Lu, que bonito. Ai, tem um diferencial, ele tem bolso? Tem bolso. Gente, tem bolso, tem bolso. Olha, então você imagina esse casaco na vitrine da sua loja. Todos tem touca, né, Lu? Todos tem, todos tem casca. Maravilha. Chegou muito mais reposição de TED dupla face. Ó, TED dupla face. Posso abrir esse rosa, Lu? Pode, claro que pode. Olha só, vou abrir esse aqui. Que delícia, gente, olha que lindo. Olha isso, ó. Se você não tem TED na sua cidade, se você não tem TED na sua loja com o melhor preço e com uma variedade de cores muito grande. Chegou um saco aqui agora há pouco, gente, que deve ter uns 200 casacos TED. Faça seu pedido rápido que acaba rápido, né, Lu? Sim. Acaba rápido. Então você tem que ter aí a mercadoria na sua loja pra sair na frente vendendo. Com certeza. Olha o verde. Pode abrir verde com preto. Ah, eu vou abrir, Lu. Pode abrir, abre, fica à vontade. Eu vou abrir. Eu faço uma bagunça aqui na loja da Lomodas, porque essa mulher, ela entende do... Olha o verde que... Nossa. E olha a dupla face com touca. Você pode usar o verde ou pode usar o preto. É, tem quatro bolsos, viu? Cada lado tem dois bolsos. Cada... Olha só, gente, ele tem bolso, ó. Isso. Tem bolso. São os casacos TED mais gostosos que eu já vi aqui. Gente, verde, branco com preto. Ah, esse creme é lindo. É. Ó, creme com... Nude com off. Nude com off. O pink com preto. Pink com preto. É um estouro, sim. É um estouro de venda. Isso. Então, gente, olha, acabou os problemas onde você queria, né? Comprar casacos TED dupla face aqui na Lomodas, você acha? Vamos... Mostra aqui, Sérgio. A gente já mostrou esses aqui, mas olha... Isso. Onça. Preto com pink. Azul com off. Azul com off. Lindo. E olha, tem um conjunto aqui na Lomodas a partir de R$70, gente. Conjunto. Conjunto. E tem peças até o plus size. Tem. Né? Vamos começar. Já que eu falei de plus size, olha só. Esse vestido lindo, gente. Muita gente me pergunta, Cacá, ele é transparente? Sim, ele é um tule, mas eles são todos forrados. Isso. Né? Eles são todos forrados pro conforto e segurança da nossa cliente. Esse veste até o quê? Um 52? Esse veste do 46 ao 52. Do 46 ao 52. Com estampas variadas, estampas lindas, manga bufante, todo forrado por dentro. Agora aqui, que tá em alta. O Sam, além de mostrar esse vestido na zebra, mostra aqui a blusa da Lu, que ela anda sempre na moda, ó, com blusa de zebra. E o melhor que é a zebra, ela pode ir com preto, com azul marinho, com tudo, com branco. Olha aquele vestido zebra, que lindo. Manga longa, manga bufante. Do lado nós temos o animal print, do outro lado nós temos estampas exclusivas. E tem bastante estampa, né? Aqui na Lu, não. Tem bastante estampa? Bastante estampa. Gente, que vestido lindo. Aqueles são tamanhos padrões, né Lu? Aquele tamanho padrão, que veste do 38 ao 44. Que maravilha, do 38 ao 44. Ali tá um look, olha, um conjunto preto. Lu, já tem aquele conjunto? Aquele com pena, que tá super em alta. Eu não trouxe ainda, que ele não tá tendo espaço, mas se o cliente pedir, a gente traz. Claro, claro. É uma pantalona, né? De moletinho, é isso? É de moletinho, com clópte e com pena. Ai, que lindo. E tá aí super em alta. Super em alta, super em alta. Aí, olha só, os conjuntos de lãzinha. Nós temos conjunto e nós temos trijunto, né? Isso. Aquele conjunto ali tá lindo. Gente, a partir de 70 reais você consegue comprar aqui muita novidade. E olha, levando pra sua cidade, um conjunto daquele não sai menos de 180 reais não, tá? 200 reais, pode jogar aí, que você vende bem. Olha só, olha esses vestidos. Mostra os vestidos, Sam. Olha esses vestidos. Lu, que vestido lindo é esse? Três Marias aqui, Lu. Maravilhoso. O elastex na cintura, no zebra também. É do zebra e ele é seda crepe o tecido dele, tá? Ah, é verdade. É seda crepe. É o tecido mais encorpado, né? Isso, seda crepe. É crepe de seda. Isso. Aí nós temos, ó, eu vou pegar aqui um verde pra dar uma realçada. Olha só, os conjuntos de neoprene primeira linha. É trijunto. Ele veio o cropped, ele veio a calça e ele veio o blaze. É aquele look, aquele look certo pro inverno nós temos aqui na Lomodas. Aí é lãzinha que vocês querem, eu tenho aqui também. Olha só. Olha esse que lindo. É aquela manga, aquela manga, manga morcego, né? Com punho bem largo, gola alta pro seu inverno. E essa lãzinha tá super em alta, é muito gostoso. Agora pro inverno. Olha, preço. Preço é nesse telefone. Entre em contato aqui com a Lomodas, com a equipe da Lomodas. E você vai ficar por dentro dos preços, das cores, dos tamanhos. Porque aqui tem muita novidade. Quer presentear a mamãe com esse lindo casaco, pede? Corre pra cá. Quer presentear a mamãe com esse lindo vestido, tamanho padrão e tamanho plus size? Corre pra cá. Aqui na Lomodas a gente tem essa variedade de verdade. Olha que vestido lindo, gente. Olha isso. Não, aí tem muito mais. Aí tem muito mais. Você quer ir pro casamento, cerimonial, confraternização, seminários, palestras, lugar chique? Porque você corre pra cá, pra Lomodas. É animal print que você quer? Deixa eu pegar esse verde que eu tô achando esse verde aqui lindo, 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 lindo. Olha esse verde que lindo. Agora deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui é zebra. Zebra tá na mão. Gente, olha esse. Ó, esse aqui é crepe de seda, Lu? Isso, crepe de seda. Ele tem elastex na cintura. Ele é três marias. Manga, manguinha bufante, três quartos. Com elástico, manguinha princesa e com bojo. Você vai pagar o melhor preço aqui na Lomodas. E veste até o 42, tá? Veste até o 42. Isso, esse modelo aí sim. O outro até o 44. Ô, meu Deus. Como eu fico encantado com esses vestidos aqui da Lomodas, gente. Que é um sucesso. Além desses vestidos, olha só como os trijuntos ficam aqui nas nossas modelos. Isso mesmo. Aí você quer conferir as novidades, corre no Instagram da Lomodas, que lá nós temos fotos. Nós temos fotos nas modelos pra vocês conferirem todas as novidades de vestido, de trijunto, de conjunto, conjunto lãzinha e os casacos TED. TED de bicharada, viu? E de bicharada? Que o zoológico tá perfeito. Que tá o zoológico inteiro, gente. Ô, Lu, e esse verde aqui que eu tô achando ali lindo, esse de lãzinha? Então, ele é um novo modelo, que ele veste até o 42 também. Ah, ó. É um trijunto, na verdade. É a calça, é um cardigan e a regatinha. Gente, olha que lindo. Olha isso. E ele tem seis cores, né, Vanessa? Seis cores. Tem terra-cordo, verde militar, esse azul aqui, ó, que tá lindo. Certo. Tá. E preto, né, Vanessa? Não. Pink, laranja. Pink, laranja e verde militar. E rosê. Pink, rosê, laranja, verde militar. Olha só. Então, a variedade de cores é muito grande. Além de você ter um produto, gente, além de você ter um produto lindo, você tem variedade de cores. Sim. E veste até o 42. Isso, esse modelo sim, sim. Algumas peças nós temos plus size e outras até o tamanho padrão só. Isso. Né, Lu? Isso. Então, maravilha. Por exemplo, esse vestido aqui, nós temos plus size que veste até o 52. Isso. É isso, Lu? É. Maravilha. Os casacos TED, por exemplo. Veste na média de 44 até 46, 48. Olha que maravilha. Pega aí o início do plus size até o 148. Você pode comprar o seu casaco TED, o seu casaco animal print com lã quentinha para o seu inverno e para você arrasar aí no seu inverno. Então, todas essas novidades você encontra aqui na Lu Modas. Gente, eu não quero que vocês percam tempo. Já faça seus pedidos. A gente envia a partir de seis peças apenas a partir. Mas eu quero que você peça 10, peça 20, peça 30. Peça só seis, não. Quanto mais a gente tem variedade na nossa loja, é sinal que a gente tem opções para mostrar para o cliente não deixar o cliente na mão. Com certeza. É igual aqui. Você chega aqui na Lu, gente, tem uma variedade muito grande de casaco, de vestido, de trijunto, de conjunto. Então, aqui você faz a festa. Isso aí. É isso, Lu? É isso aí. Então, é isso. Hoje foi aqui na Lu Modas. Hoje você tem ainda um dia aí para o Dia das Mães. Vem aqui, ó. Marca no seu bloquinho aí. Rua do Gasômetro, 873, Feirinha da Concórdia, Corredor T, Loja 18. 18 e 20. E 20, né? Isso. 18 e 20. Lu, qual o recadinho que você passa para os nossos clientes, Lu? Que vocês aproveitem o inverno, que aqui na Lu Modas está recheado de casaco quentinho para vocês ficarem aquecidos. E é isso aí. Vem para a Lu Modas. Que bonitinha. Amo essa mulher, viu? Então, Lu, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Gente, outra coisa. Vamos seguir o Instagram da loja? O Instagram da loja tem novidade toda semana. Eu vou deixar ele aqui, ó. Ó. É acabando e chegando reposição de muito mais novidades. Muito mais novidades. Então, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho para receber as notificações do YouTube. Principalmente aqui da Lu Modas. Corre para cá. E aí Obrigado.